E o presidente Jair Bolsonaro encerrou a participação na Cúpula das Américas com um discurso na sessão plenária de líderes. Bolsonaro falou sobre a defesa alimentar do mundo, a proteção da Amazônia e parcerias com países sul-americanos. E quem acompanhou o encontro foi o enviado especial da TV Brasil a Los Angeles, nos Estados Unidos, Pablo Mundin. Para mais de 20 líderes do continente, o presidente Jair Bolsonaro discursou no último dia da nona Cúpula das Américas. Disse que o Brasil tem a mais rígida legislação ambiental do mundo e é um dos países que mais preserva o meio ambiente. Não necessitamos da região amazônica para expandir nosso agronegócio. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta. Bolsonaro também destacou o papel do agronegócio brasileiro na segurança alimentar mundial. O Brasil alimenta um bilhão de pessoas. Garantimos a segurança alimentar de um sexto da população mundial. Uma realidade sem o nosso agronegócio, parte do mundo passaria fome. O presidente reforçou o compromisso do Brasil com a integração pan-americana e elogiou o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Sentir no presidente Biden muita sinceridade e muita vontade em resolver certos problemas que fogem, obviamente, de total responsabilidade de cada um de nós. Mas, juntos, poderemos buscar alternativas para pôr um fim nesses conflitos. O presidente brasileiro também destacou que o Brasil tem acordos e projetos comerciais a tratar com países como Paraguai, Argentina, Bolívia, Guiana e Suriname, nas áreas da pesca, gás natural e petróleo. Bolsonaro também participou de reuniões bilaterais com os presidentes da Colômbia, Ivan Duque, e do Equador, Guilherme Olaço. Tenho certeza que, juntos e com outros parceiros bem escolhidos, os seus países realmente se despontarão no cenário econômico mundial.